Dia das mães é tudo dia, é vida, é brilho, é felicidade no coração da gente. É sempre alegria, música animada, noite enluarada, branco de paz, dia lindo demais. Dia das mães é tudo dia, mãe é cheiro envolvente, infância guardada na memória que anima as lembranças presentes. Mãe é mulher cativante, pedra preciosa guardada a sete chaves dentro do peito. Dia das mães é todo dia, mãe é energia positiva que está sempre presente dentro do coração da gente. É o ser mais importante em nossas vidas. Mãe é amiga, consola, dá colo, carinho, aconselha, vibra e dá muita energia em todos os momentos da nossa vida. Dia das mães é todo dia. E neste dia especial quero dizer a minha mãe, de forma bem sincera, que como meu amor por ela, não tem igual. É transcendental, primordial, imortal.